Eu sou o professor Fabiano Pucci do Nascimento, coordenador do MBA em Comunicação Online e Marketing Digital do UniCuritiba. A comunicação online alterou-se bastante nos últimos anos. Inbound Marketing, AdWords, Mobile, são algumas das ferramentas e estratégias que você verá por aqui. Aqui, contamos com professores atuantes no mercado, que trabalham seus conteúdos de maneira teórica e prática, a fim de você aplicar no dia a dia da sua organização. Faça sua pós-graduação no UniCuritiba.